E aí galera, aqui quem fala é o Rodrigo Bayscreen Estou aqui mais em um dia, acho que é dia 21 de maio Se preparando para ir para um evento Apesar que amanhã se comemora o World of Day Mas hoje, dia 21, a gente vai comemorar por aqui em Brasília, nas quebradas E aqui eu estou em casa, ainda me arrumando De meia, descalço Mas estamos aí, daqui vamos partir para a casa do Alex de novo Se preparar lá, terminar tudinho para eu descer de lá e descer para o evento Então para vocês aqui, abração e até daqui a pouco Alex, já dá para ver que o bicho está animado, com a música ligada É, eu estou aqui, minha mãe deu carona para casar o Alex aqui, buscar as coisas Agora eu vou chamar ele Alex! É, acabou que chegar aqui na casa do Alex, para mais tarde a festinha Dia dos Góticos Aqui na mesa está o Guilherme e o Henrique Aí depois a gente conversa seis tarde O time bagunçando um pouquinho E aqui é o Alex Só que ele ainda não se arrumou ainda A gente ainda vai se arrumar para mais tarde Zoar, bagunçar Estamos aqui esperando para mais tarde Mas vamos chegar para começar a se arrumar Aí, tipo assim, nesse momento agora o Alex está com vergonha Não é porque ele está sem o seu visual gódigo, do céu gódigo Pô, estou na minha casa, tenho o direito de ficar do jeito que eu quero Foi o que ele disse Um brinco Uma repensação movie . Não é necessário, mas você não pode me ajudar. E a gente vê se tem que estar bonito, né, pra... O povo e a sociedade góstica de Brasília. Aqui pegando o anexo de surpresa se arrumando. Botando seus sapatinhos. Sua calça listrada de Birol Joyce. Todo gatinho. O gatinho gódigo. Aqui o Henrique esperando o anexo se arrumar. Só na paciência. E eu aqui esperando também, aqui na internet, vendo as coisinhas, no Facebook. Já meio que arrumado, que ainda falta o calçado. Tô fazendo calça nem a bota ali. Tem mais um pão do ar aqui em São Paulo do Rio, né? Oi? Nossa, pão do ar aqui em São Paulo do Rio, né? Tem mais um pão do ar aqui em São Paulo do Rio, né? Oi, gente. Oi. Tôs aqui preparando a nossa top model, o nosso amigo Juan, pra festa mais tarde. Porque aqui a gente não é mulher, mas a gente mesmo tem que ficar gatos gódigos. Pra mais tarde. Caralho. Aí, irmão, manda um beijo aí pro povo. E aí, Henrique? Um beijo do Henrique, pra Doui. Ó o desenho, o Juan, o Juan no palco aqui, ó. Calma, cara. Eu tenho que filmar antes de tirar foto. Aqui, eu aqui, mas sou o meu amigo, não deixa eu falar porque ele quer tirar foto. Calma aí, cara. Calma aí, você é uma série. Bora fazer um cover do Henrique, assim, tipo, não banda cover completa, tá ligado? Eu falo que nem a gente fez no último show, tipo, botando várias músicas, tá ligado? Ainda mais que combina bastante com a sua voz. Caralho, que beijo. Caralho, o último show ficou muito mal, assim, tá ligado? Caralho, o último show ficou muito mal, assim, tá ligado? Caralho, o último show ficou muito mal, assim, tá ligado? Caralho, o último show ficou muito mal, assim, tá ligado. E aí? Não, foi pro mais. Você vai lá e compra um dinossina lá. E aí, Alex, estamos aqui no evento. Chegamos na porta. E aí, o que você espera? O que você espera estar mais tarde? O que você espera? Caralho. É. E o que você espera para mais tarde? Eu agora estou aqui na Skinner House, comemorando que amanhã, dia 22, o World of Day. Mas comemorando hoje, dia 21. E estou esperando para mais tarde, muita diversão, com o meu amigo Juan. Meu, são descolados. Ele é descolado. Sou descolado. Sou o carinha que morou logo ali. Rodrigo... Aqui é Bodybuilding, porra! Porra! Através do descendente, porra! Eita porra! Aqui é o Esquenta antes de entrar no evento. O Esquenta da noite. O Esquenta? Que porra é essa? O Esquenta é tipo aquele programinha... Esquenta! Aquele programinha da Regina Caset, tá ligado? Tipo, o Esquenta e sarro... O Esquenta é tipo aquele programinha da Regina Caset, tá ligado? Ela ficou assim, com as cabeças. Ele comprou... Água... Aquele que se dá a mão. Ele falou o Zinof ou o Roscoff? A Decorou para você ver, irmão, Roscoff, né cara? Seu Sérgio! Sérgio! Mano, você bebeu isso, né? Três dinheiro! Três dinheiro! Três dinheiro! Aí fica a discussão do grupo de sabor, se era sangerina, se era naranja... O que eu lembrava agora? Aí chega aquela pessoa e fala assim... Eu acho que Dino Mano, né? 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 Nossa! Dino Mano, né? Dino Mano, né? A... anchando. E aí! Eu quero ser ao Muk Madison! Eu quero ser ao mais de... Eu quero ser aqui, então... Eu quero ser aoUTU! E aí, Dino Mano, muito mais de uma parte! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?